Eu vou fazer aqui ao vivo um desafio, nós dois, ou no futebol ou no guitarrero, você pode escolher, que a gente vai passar vergonha, vamos passar vergonha junto, né? Vamos, vamos, Pedro, futebol é melhor. Tá certo, tá combinado então, viu? Combinado. Bom, desafio feito, não teve jeito, né? Convidei meu amigo Eduardo Araújo, no meio das suas férias, né? Veio aqui tentar participar. Eu acho que eu vou fazer feio, né? Você acha que você consegue apresentar um bom futebol, eu não? Também não. Aqui, o controle aqui, a gente percebe só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze botões o controle. A realidade é muito grande, é muito realista para quem está jogando, né? Um jogo como esse, é como se a gente estivesse dentro do gramado, né? Praticamente. E para quem não sabe jogar? É, já tá, já tá dando desculpa aí. Tô indo para a seleção brasileira para ver se consigo alguma coisa, hein? Olha lá, olha lá, o Gaúcho já perdeu a bola, olha lá. De calcanhar. Olha o gol agora, olha o gol agora, olha o gol! Gol! O que é que ele marcou o pênalti? Pênalti? Imagina! Ah, que que é isso? Para fora! Que que é isso? Parecia o Badio na final da Copa, olha lá. Nossa Senhora! Começou o segundo tempo, hein? Tira, 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 tira! Tirou! Sozinho, sozinho com o goleiro. Ah não! Gol, 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 gol! Gol! Da Itália! Não faz isso! Gol! 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 Da Itália! Da Itália! Aê! Calcanhar! Ó, sobrou! De novo, chutou, colocado! Que que é isso? Que que é isso? Gol! Eu vou até ilustrar a minha chuteira depois dessa aqui, hein? Foi bonito! Foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito! Não fica triste, cara, acontece! Acabou a partida! Ó! 3 a 0! Foi muito bom jogar com você! 3 a 0! Fora o baile, 3 a 0! Deu sorte! É uma coisa muito boa! 7 a 0! 7 a 0! 3 a 0!